Muito bem. Eita, nóis. Até a música mudou, ó. Eita, a música ficou tensa, mano. Música de boys. Apostas encerradas, fechamos. 44% de apostas no Zedão, 56% de apostas no Jens. Vamos nessa. Lá vamos. Temos o primeiro embate. Jens ali, por enquanto, mantendo uma média distância. O Zedão começa a avançar agora. Ficou preso ali no Vortex. Olha o grab. Conseguiu escapar bem. Tentou ali um Shift Fzinho maroto. Escapou bem desse Vortex, o Jens. O senhor Zedão. Os dois ali. Opa, rigidez entrou. Combo prolongado. Lá vem o dano. Meu Deus do céu. Segura esse menino. Bateu pouco. V puxado vai pegar na cena do V. Não conseguiu encaixar. Zedão consegue se recuperar. Mas toma rigidez de novo. Foi pro chão. E já era. Não tem conversa. Primeiro round na mão do senhor Dien. É pegado. É pegado. É pegado. Lá vamos nós. Vamos aí pro segundo round. Lá vamos. Deixou ali o Vortex. Olha lá o Jens. Jens deixou o menino preso. Nem vai lá pra ver. Só deixou o menino sofrendo lá no Vortex. Enquanto ele observava de longe. Oh, tristeza. Mais uma vez. Preso no Vortex. Jens ali vai castigando a Mística. Zedão, por enquanto, não conseguiu colocar pressão ainda pra cima. Os Vortex têm atrapalhado bastante ele. Mais uma vez. A Mística fica presa. Vai tentando circular ali com as super armaduras. Mas o Jens vai de novo pressão. Qual foi, pô? Pera aí, mano. Aí é sacanagem, pô. Pelo amor de Deus. Frente a frente rolando agora, Jens. Joga o garoto pro chão de novo. Mais um dano gigante. Não conseguiu prolongar. A Mística levanta. Vai tentando agora ali. Mas novamente rigidez nela. E meu Deus do céu. O Jens tá fazendo ali uma algazarra. Pegou na saída do V. E é um abraço. Aí é brincadeira. Aí é complicado. Complicadíssimo, complicadíssimo. Pegado, pegado. Agora é o momento da adaptação. Agora o Zedão vai se... Tem que se adaptar ao jogo. Mudar a play. Fazer o milagre. É agora. 1x0 pro senhor Zedão. Pro senhor Diem. Vamos aí pra segunda partida. Pra ganhar agora só com o protagonismo. Vamos lá. Vamos ver se o poder do protagonismo salva o Zedão. Vamos nessa. Já tá no chão. Primeira vantagem pro Jens. Cara, olha esse combo. Que combo... O combo tem que dar um pulinho pro... Meu Deus, mano. Qual é desse combo aí, velho? Ah, na moral. Na moral. Na moral mesmo. É muito esculacho, mano. Para, velho. Pelo amor de Deus. Olha esse... Bisonho demais. Entrou ali. Travessou, jogou pro chão. Olha lá o pulinho. Vrinho. É mole, velho. Stylish points total, parceiro. É, vamos lá. Situação complicada aí pro Zedão. Vamos aí para... O segundo round. Segunda partida. Zedão pode ser eliminado agora. Shift F ali do Zedão pra cima pra tentar se aproximar, mas ele acaba tomando a rigidez. Mano. Na moral, esse combinho... Zedão deixa ali... O combo com fiapo de vida, mas não precisou puxar o V. Mano. Cara, essa classe, velho. Como é que... Como é que joga contra esse demônio, velho? Olha essa classe. É, molecada. Isso é o que tá esperando por vocês, tá? É o que tá esperando por vocês aí. Prepare-se. Opa, chance do Zedão. Finalmente, Zedão consegue encaixar ali um flutuante. É a chance. E agora, Zedão? Pega, Zedão. Pega, moleque. Aê, garoto. Jogou pro chão. Se não finalizar agora, é o estouro. Prolongou de novo e é um abraço. Olha lá, rapaz. Pelo amor de Deus. O menino fez o milagre. Tirou o coelho da cartola ali. Conseguiu jogar um flutuante. Diense é forçado a utilizar o escape. Na saída do V, o Zedão aproveita e faz a festa. Acabou o jogo ainda não. Vocês já estavam dando como finalizar dessa partida? Calma lá, rapaz. Calma lá. Vamos aí pro terceiro round decisivo agora dessa partida. O amor venceu? Sério? Essa partida aqui não tem amor não, meu. O mal vai vencer. Não importa o resultado. O mal vencerá. Não tem protagonista nessa partida não, irmão. Só tem vilão, parceiro. Vamos lá. Começando a terceira. Shift direito. Grabzinho na cara ali do Zedão. Combo prolongado. E aí não teve jeito. V puxado. Primeira vantagem pro Sr. Jain. O Jain nem se move. Pegou... Olha lá, mano. Mano, na moral. Cara, na boa, na boa. Isso aqui é parada mais bizarra do que essa. Ele nem se moveu, mano. Ele ficou parado esperando o cara aparecer, parceiro. Olha que bagulho... Mano. Ficou parado, velho. Parado. Aparece. Apareceu. Vral. Maneiro. Ah, o GG. O GG. Humilde. Humilde demais. Muito humilde. Pra quem apostou no número 2. Receba. É, mano. Hum... Humilde demais. Tá querida.